Estes vídeos em cativeiro mostram aparentemente onças-pintadas demonstrando maior agressividade contra tigres, mesmo elas sendo menores, e que de fato ajudam a mostrar a imprevisibilidade do comportamento de onças-pintadas em cativeiro já ditas pelo grande zoológico Alan Rabinovitz. No entanto, ela não nos garante ou nos dá um resultado deste combate. Isso vai variar bastante de acordo com o tamanho, subespécie, sexo dos indivíduos, que é o que vai determinar o favoritismo teórico. Algumas dessas análises mais detalhadas já foram feitas em vídeos mais completos aqui do canal e podem ser consultadas nas descrições deste vídeo. Acesse!